Voltamos ao Estádio Felipão, na cidade de Altos, onde o povo respira futebol. Agora pela Copa do Brasil, Altos e Atlético Goianiense, com o público confiante no representante piauiense. Olha a galera, movimentando o espetáculo de futebol. Atlético pressiona o Altos, mas quem chega usando a cabeça é o atacante Joelson. Cleber faz a defesa, em seguida a bela jogada do ataque do Altos, Américo cruza, entra a esquerdinha e ganha escanteio. Américo continua finalizando mal, essa foi para longe. Agora foi a vez de Joelson, sozinho, na cara do gol, chutou, a bola vai para cima. Está amadurecendo o gol do Jacaré. Pancada novamente de Joelson, a bola vai reta nas mãos do goleiro Kever. Vá contando aí. Agora foi a vez de esquerdinha, a bola sobe muito. Ele levanta as mãos e coloca na cabeça, lamentando. Manuel faz carnaval na pequena área e é derrubado o pênalti. Ele mesmo corre para a bola, joga no canto, o goleiro vai para o outro chulape. Manuel, Manuel, corre para o abraço. De pênalti, Altos 1 a 0. De bola parada, o ataque goianiense. Vai para a bola o goleiro Gedeão do Altos. O Atlético atuou na retranca e perdeu o primeiro tempo por 1 a 0. Tomás Bastos de falta já mostra para que o Atlético veio para o segundo tempo. A bola passa perigosa. Américo na velocidade, cruza na área. Olha lá, o árbitro marca pênalti. Joelson olha, gesticula, corre para a bola, telegrafa o goleiro Caenella. No canto, o goleiro Kever defende o pênalti de Joelson. Seria o segundo gol. O Atlético dá o troco e olha lá, empata o jogo. Chulape, Hugo Gomes de cabeça deixa tudo igual. Dos Santos chuta colocado. Clever coloca a bola para escanteio. Leone no desenho de cabeça após escanteio. Altos volta da pressão no Atlético. O empate elimina o time de Altos jogando em casa. Dos Santos acorda para o jogo e deixa Joelson na cara do gol, que manda para o fundo da rede. Joelson, Joelson. Altos 2 a 1. Chulape. A galera vai à loucura no Felipão. 2 a 1. Esquerdinha em grande lance. Clever coloca a bola para escanteio. O time de Altos agora administra o jogo e corre para o abraço. Está classificado para a fase seguinte. 2 a 1 no Atlético de Goiás. Fim de papo. 2 a 1 no Atlético de Goiás. 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 Obrigado.